Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E na aula de hoje nós vamos usar duas colheres. É essa mesma, colher de sopa. Pode buscar lá na sua cozinha. Nós vamos fazer aqui uma batucada com elas, tá bom? E como está chegando o mês de setembro, que é o mês da primavera, eu vou cantar hoje uma canção da Elza Bianchini que se chama As Estações do Ano. Quais são mesmo? Tem a primavera, que tem muitas flores, tem o verão, que é muito calor e costuma chover, né? Tem o outono, onde tem muitas frutas que aparecem no outono pra gente comer, como vocês fizeram na aula da Tia Rosana, né? E também tem o inverno, que por esses dias nós passamos muito frio. Então, vamos lá? Já estão prontos? Nós vamos fazer assim, olha. Tum, 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 tum. Vamos lá, vou colocar a música. Essa é uma introdução e é uma trompa que está tocando. Agora, flauta. Preparem. Primavera, sol de flores, verão, que chuva e calor, contorno, frutos maduros, inverno, inverno, ó, meu cobertor. Primavera, sol de flores, verão, que chuva e calor, contorno, frutos maduros, inverno, ó, meu cobertor. Primavera, sol de flores, verão, que chuva e calor, contorno, frutos maduros, inverno, ó, meu cobertor. Primavera, sol de flores, verão, que chuva e calor, contorno, frutos maduros, inverno, ó, meu cobertor. Muito bem, gostaram? Essa época que vai entrar tem tantas flores. As orquídeas da minha casa estão todas floridas. Você tem alguma flor aí na sua casa? Gente, um beijo muito grande e uma ótima semana para vocês. Tchau!